Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do casal Chuba Cabra E hoje minha gente, vou falar macho, porque ele tá lá na matazinha já, botando os pratos pra ir comer Eu vou trollar ele, então toda hora eu vou chamar ele de Ricardo Já avisei que vai dar merda isso Ficou assim, quando eu for falar com ele, eu sempre chamo ele de Mo Mas aí quando eu for, em vez de falar Mo, vou falar Ricardo Vamos ver qual é a reação dele, acho que ele vai ficar P da vida comigo, viu? Vamos lá Vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Vou mostrar pra vocês, o pessoal tá ali na cozinha já Minha gente, que comida maravilhosa, é assim Diga aí Um pirãozinho, hein, Mo Bora, vamos pegar o povo Bora Olha, tá aqui, ó, e boca de papagaio, pereba Furão, coca-rontas e Ricardo Ô, Ricardo Chuba cabra, foi sem querer, Mo Quem é Ricardo? Eu me confundi, foi sem querer Minha gente, vou comer, porque a barriga tá, ó Isso aí na cidade de vocês é o quê? É pirão, é fatada, como é? É comida É nada É comida Olha, enche sua barriga, pirão Rapaz, enche E eu gosto, eu já vou botar um monte aí, pouca-monta, botar aí, pouca-monta as bragas Minha gente, vou comer agora, ó, isso Olha, o senhor tá ali, é Ricardo já guardou o meu Que Ricardo, você tô lendo só falando desse nome de Ricardo? Que Ricardo, você tô lendo só falando desse nome de Ricardo? Que viajante? Meu meu papai Chupa cabra, já colocou o meu ali, ó Eu tô gostando não, mo Aqui Eu tô falando só pra você Ai, querido Eu tô falando só pra você Nem, foi que eu me confundi Depois que eu te chamo de Débora, você não gosta, viu? Ai Aí, tá rindo? Agora você fica me chamando de Ricardo? Quem é Ricardo? Ninguém Ninguém, meu filho, eu me confundi Vou comer, minha gente, porque tô com fome, viu? Minha gente, que pirão bom é esse, hein? Tá gostando, Ricardo? Ai O quê? Tô, phtaco de bravo, quer essas p**ra aí, mo Olha aqui pra cá Vai deixar? Quem é Ricardo? Não, eu tô só parando na minha Mulher, você tem que... Mas não pode não Aí você tá com alguma coisa Aiiii Tá com pau, eu faço Aiiii Ela diz que eu tô brincando É E ainda fica gravando É com mangachão Tô com mangachão não Tô gravando um vlog Deu que eu faço para jogar É um pirão. É o capo esse. É aqui. Tá precisando te dar um sacadono. É o capo. Olha aí, tu. O que que você tá fazendo aí, pareba? Você, que eu já confundei no... Não, eu tô só ligado, né? Não, eu chamei sem querer, já pedi desculpa, já. É? Eu vou começar a pedir desculpa a você. Agora você fala de mim, né? O pratinho já lapou. Minha filha tava com fome de pirar. O meu ainda, olha o futeiro. A pirar é coisa boa demais, pirão. Agora minha mãe fica fazendo um pouco. Ai, pocahontas. Ela tá fazendo um pouco de pirão demais. Não te ocupa. Você tá fazendo muito. Isso aqui é vida. Não sei. Oi? Melhor você gosta de quem? Tem que comprar só isso, que ela gosta. Do ontem, né? Eu não comi um pedaço de carne, eu. Não comi porque você não quis. Esse daí que você botou aí, Perebra, é um dos que eu gosto também. Então come. Mas... Ai, nem mesmo. Não! Oxe, 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 você tá desculpando comida aí. Você não pode dar, tá ali. Ai, eu não vou dar nem nada. Quase tá, tá vendo? Você não quis me dar a carne. Ia perder os dentes. Não, 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 não. Deu pedacinho pra dar a carne. Deu a carne, não. Falta aí. Não, você não come o doce. Não, assim. O que... Não, eu não vou... Eu mandei fazer. Você mandou fazer? Eu. Ai, foi você que fez. Não, eu não fui. O doce que você fez foi, Ricardo. Eu vou dar assim. Já avisei que vai dar merda aí. Eu me chumiro que me deu. Desculpa, é porque eu fui comprar a máquina na Ricardo Eletra, aí eu tô com o nome da loja na cabeça. É mentira. É verdade. Não sei nesse Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ah, como é seu pirão? O dela tá guardado, o dela tá guardado, um dia eu procurou ela também, só fica, já é a quinta vez, eu aceito, você me chama desse nome aí. Mas foi sem querer, desculpa. Desculpa, vamos ver se você vai me desculpar também, viu? Não tem nem a carne aqui. É, agora deixa eu gravar o vlog aqui, para de conversar, por favor. Já vai comer? Vou, porra. Como é? Aí, aí, tá vendo? Aí eu falo com ela aí, e ela me bota, agora eu, tá vendo? Sim, mas eu fui sem querer, você foi querendo. Não, nada a ver, não tem nada a ver. Eu nem venho com as que não tem. Ai, tomar um suquinho aqui. Mangabinha, é bom o suco de mangaba. É ótimo. Tá bom, pai, você... Bota uma pedra aqui, filho. Furum, que eu gosto do suco de mangaba. É, Furum! Oi? Gosta do suco de mangaba? Rapaz, se foi suco, eu gosto. E é? Somente de mangaba. Me tira. Viu? Por que aí? Tem alguma coisa cronta? Cronta? Sim, tem. Não, cronta não. Pô, porque você não quer perguntar se eu gosto de mangaba. Se eu não te sabia a conversa. Aí, aí, é mousse de maracujá, é? Não, é de feijão. É mousse de feijão aqui no maracujá. Não, como é preto aí? E é bom o suco de feijão. Mousse de feijão. Tem ferro. E é? Que legal. Então você tem um dente bom pra mastigar ferro, viu? E precisa dessa cavaleça e toda? Porque você sabe que é suco de maracujá. Você pergunta se é suco de mangaba? É mousse, né? Ou se é mousse de mangaba? É tudo doido. É, mas é porque eu quero um pouquinho, né? De bicho caralho. Se você quiser comer aqui, aqui, né? Eu bota pra você, Ricardo. Sei. Eu bota pra você, Ricardo. Sei. Oh! Eu vou botar, amor! Pra você! Eu quase me engasguei com a cumpra e a do osso aqui que você fica chamando de um digitado. Ei, mano, você é comer osso! Sai! Tira o sol que me acolhece. Você vai perder muito se você ficar com a cumpra e a do osso aqui que você fica chamando de uma maçã. Você quer almoço? Bote pra mim, Pérez, não quer que ela bota mais ou pra mim, não. Vou botar. Pensa a Débora pra botar. É. Mas ela põe de a Débora. Débora é mais bonita. É o meu senhor, né? Ué, o Débora. A sua namorada, o meu senhor. A namorada dele sou eu, não é Débora? Aí ela arrumou, pra ela pegar o braço pra você, de maneira que ela faz isso, sabe? Ah! É o senhor. Sem graça. Cadê, Pérez? Bota o mel! Cadê, bota o mel! Pega o copo. Não quer que eu bote, não? Não, não quer, não. Deixa que eu bote, não. Bota o copo. Tô muito bom na com você, não. Pega o copo. Pega aí, bota aqui, deixa esse copo aí, vá. O copo sujo de soco. Juliana Toma. O copo sujo de soco, Ricardo. O copo sujo de soco, Ricardo. Para com essa porra aí, meu irmão! Meio mais. Ô! Eu não vou mais nessa loja, não, viu? Sim, você vai fazer o que nessa loja, então? Vou comprar uma máquina, menina, de lavar. Cadê a máquina que eu não vi? Vai chegar a máquina por encomenda. Você foi na loja, a máquina vai chegar por encomenda. Sim, você acha que eu queria trouxer a máquina nas costas, né? Me dê isso, quem vai conhecer sou eu. Vou deixar a linha pra você. Não importa, não. Me dê, vai, ladrona de alimentícia. Me dê, meu, por favor, vá. Esse é o meu, por favor. Tome. Se você me chamar de ricado, você vai ver, viu? Sobe! Se você me chamar de ricado, você vai ver, viu? Não vou chamar, não, amor. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi. Acabou. Vou falar a verdade, viu? Agora ali conversa, né? Você é doido. Eu vou comprar um fone de ouvido daquele que tapa assim, ó. Desde a hora que nós estamos aqui almoçando, que ele não para de falar, rapaz. A mãe. Você como você aguenta a voz dele o dia todo no pé de ouvido? Vida que nem mineiro. Vida que nem mineiro come calado. Mineiro que come calado assim, né? Não vai ser nada. Deixa eu fazer um pouquinho, viu? Vai de boca? Não, de vão. É verde. Esse mousse aí tá bom. Tá ótimo. E aí vai fazer esse mousse, hein? Tá gostoso. Foi o Ricardo, foi? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Já avisei que vai dar merda isso. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Foi peréba. Foi ricado. Foi ricado. Foi ricado. Eu acho que foi. Aqui não existe nenhum ricado. Pereba, velho. Manda ela parar. Vai com isso. Eu estou gostando na hora. Peraí, peraí. Eu não entendi. Quem é a Débora? Você põe uma voz, põe uma voz, põe uma voz, põe uma voz. Não, quem é a Débora? 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 É para isso. É para isso. Desculpa, amor. Saia. Sem querer. Saia. Sem querer. Você vai perder muito. O que? Não sabe nem brincar muito. Brincar? Você não gosta que eu brinco com você e ele está chamando você de Débora. E agora você fica assim agora. É uma trolley, gente. Eu estava brincando com você. Mas é bem. Não vendo? Tem trolley junto? Eu brincando com você. Talvez você ia ficar bravo. E era bom? Aí eu fiz a introdução inicial. Pessoal. Você tem Ricardo na hora do almoço. Está pronto. Ele ficou com raiva. Olha. Deixa eu comer quieto aqui. Tira a câmera da minha cara. Ah, foi brincando. Foi brincando. Foi brincando. É. 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 É isso, minha gente. Tchau. E até a próxima. Tchau.